Olá, hoje é o dia de responder as perguntas que estão lá em nosso site e antes de começar eu quero mostrar pra vocês como é o dia a dia aqui agora acabei de atender um paciente vou mostrar pra vocês aqui como é um pouco do consultório então, o horário que eu começo a gravar geralmente é esse agora no final de tarde eu gosto muito de apreciar o pôr do sol que tá ali ao fundo e na hora que a gente termina o atendimento a gente começa a fazer aqui as gravações do doutor Responde e hoje, nós vamos, deixa eu ajeitar aqui a câmera pra eu poder me ver aqui na tela então, vamos lá essas perguntas, elas estão em nosso site, o local adequado para fazer essas perguntas e o link é publicado em nossas redes sociais principalmente no Facebook então, nós temos uma pergunta de Regina Benamor eu vou ler aqui no site vou abrir aqui o link Regina Benamor a minha dúvida é quanto a coreorretinopatia serosa central gostaria de saber se ocorre repetidas vezes quais os motivos o que deve fazer para evitar qual o tratamento, no caso de se repetir e ela faz o relato enxergo muito pouco do olho esquerdo e o olho direito havia se tornado o principal quando há 10 anos, em 2006 apresentei um quadro de coreorretinopatia serosa central no olho direito e me desesperei comecei vendo flash de luz e em seguida a visão se tornou turva mas achei que logo ficaria bem a melhora não aconteceu e, ao acordar não enxergava nada mais além do que um círculo negro no centro da visão percebi apenas uma certa iluminação que vinha na região periférica na época busquei o atendimento em duas clínicas especializadas fiz tomografia computadorizada e o especialista me disse que não havia nada que pudesse ser feito no meu caso perguntei se eu voltaria a enxergar e ele me disse que provavelmente não mas da mesma forma que minha visão havia desaparecido ela reapareceu olha que interessante ela frisa que no final não sou diabética nem hipertensa grata bom, Regina fiz algumas anotações aqui para poder lhe ajudar tentar mostrar alguns aspectos dessa doença que é a core retinopatia serosa central e essa é uma doença que acontece mais em pessoas entre 25 e 45 anos de idade geralmente essas pessoas são do sexo masculino mas pode de fato acontecer em mulheres e o principal perfil dessas pessoas é daquele estresse muito acima da média pessoas com um perfil extremamente estressado e a core retinopatia serosa central ela é um descolamento da retina localizado nessa região chamada de mácula então a retina que está aqui representada com esse tecido desenhado nessa porção aqui em amarelo ela se descola do seu epitélio pigmentar e forma meio que uma bolsa aqui nessa região e esta região é responsável pela visão central a visão dos detalhes e dessa forma a pessoa que tem a core retinopatia serosa central ela passa a não enxergar na sua área dos detalhes então quando ela vai focalizar em alguma área aquela área central aparece geralmente em cinza ou totalmente fora de foco totalmente turvo geralmente a evolução da core retinopatia serosa central é benigna as pessoas normalmente elas depois da crise elas recuperam a sua visão e quando a retina ela se assenta em seu epitélio e ela volta a enxergar normalmente quando essa retinopatia ela é repetitiva ela pode provocar sequelas e me parece que foi o relato dela o seu relato, dona Regina nesse caso algumas pessoas, a maioria delas tem uma recuperação ainda que parcial mas tem uma recuperação da visão e quando existe essa repetição em alguns casos pode ser indicado o tratamento com laser nessa região da retina o laser mais suave aplicável nessa região da retina é o laser amarelo hoje em 2016 é o laser considerado menos agressivo para essa região e de fato ele reduz as áreas entre as células e pode melhorar esse descolamento seroso então em resumo o tratamento ele deve ser a correção do perfil do estresse corrigir o seu perfil psicológico que nem sempre é fácil e também fazer a avaliação da necessidade da aplicação do laser amarelo eu sugiro que você seja avaliada pelo seu médico oftalmologista e talvez ele peça uma avaliação mais especializada nesta área também a visão é o sentido mais importante do ser humano um grande abraço e até a próxima e até a próxima